Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Territura Literária do UFB Campos Racho Fundo. Hoje é 15 de julho de 2022, nós estamos realizando um ciclo de leituras de tragédias gregas e hoje iniciaremos a leitura e o estudo da única trilogia restante das centenas de peças que foram representadas na Grécia Antiga. Algumas delas eram trilogias e a Oresteia, ou Orestia, depende da tradução, é a única trilogia que nos restou. Nós vamos ler então em sequência as três peças da trilogia, que são Agamemnon, Coéforas e Eumenides. Hoje nós iniciaremos então a leitura da primeira peça, que é Agamemnon. Eu vou organizando aqui a projeção do texto, enquanto isso vou passar a palavra para o professor Rafael para fazer o seu proêmio e depois disso eu vou fazer uma exposição sobre o enredo da família dos atridas, Agamemnon e Menelau, explicar como é que isso, a peça se, em que ponto do enredo mais amplo da família a peça se insere e vou também fazer um rápido resumo do enredo da peça, como de costume, para que a gente possa fazer uma leitura mais proveitosa. E depois disso a gente inicia a leitura então. Essa opção por fazer essa apresentação do enredo, inclusive de uma forma um pouco mais detalhada, advém do fato de que a gente precisa, as últimas peças aí, antigas, né, foi difícil a gente selecionar os fragmentos, a gente gastou mais tempo do que o planejado, então a gente optou por esse critério para poder selecionar melhor os fragmentos e ler, digamos, a peça no seu conteúdo mais... mais... que tem mais a ver com o conteúdo dramático da peça, né. Então vai lá, Rafael. Enquanto isso eu vou projetando aqui o texto. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo encontro da nossa tertúlia, agora iniciando essa trilogia mencionada pelo Alex. E nós vamos ter o imenso prazer de iniciar essa trilogia com uma peça que vai num crescendo, assim, de alta tensão. só que hoje, como nós temos essa característica de dividir, né, o texto da peça em dois momentos, ou em duas semanas, então hoje nós vamos ficar mais com a primeira parte dessa tragédia, Agamemnon, ou Agamemnon, são várias as pronúncias possíveis, então nós vamos ficar com a primeira parte, e pode dar a impressão de que a tragédia ainda não começou. Mas isso, durante a leitura do texto, nós vamos pontuar algumas características, seja dos personagens, seja daqueles que tomam voz nessa peça, para indicar também um aspecto quase que enigmático, presente dentro de certas falas, que poderiam ser lidas, se algum dos presentes aqui realizaram a leitura na totalidade da peça, nós podemos ver muitas coisas, assim, pelo retrovisor. Então, é possível que a gente diga algumas coisas que estejam mais adiante, e que sejam mais profundamente comentadas na semana que vem. E o que é interessante também vislumbrar nessa peça é que nós vamos fazer uma conexão também muito grande com uma obra fundamental da cultura ocidental, que é a Ilíada de Homero. Porque nós estamos diante de um personagem que dá título a essa peça, e que é a vítima dessa tragédia, que é o Agamemnon, que ele, como nós sabemos, ele desempenha o papel ali de comandar os gregos na Guerra de Troia. Então, ele é o grande comandante dos gregos. Então, ele desempenha uma função aí proeminente. Então, é bem possível que também façamos muitas relações lá com a Ilíada e alguns retornos também ao texto de Homero. É isso, Alex. Excelente. Então, eu vou dar início, então, fazendo essa exposição geral, pra gente poder compreender o enredo da família dos Atridas. Quando a gente leu o Antígona, toda hora a gente fazia referência a elementos que compunham o que a gente poderia chamar de saga da família dos Labdácidas, da qual o Édipo faz parte. Aqui acontece algo similar. Essa tragédia, num certo sentido, ela é uma tragédia que não é a tragédia de um único personagem, mas, num certo sentido, é a culminância de uma sequência de tragédias de toda uma família, ou de todo um guénós, pra usar o termo grego. É a maldição, então, de toda uma... Quase, assim, num certo sentido, de um núcleo de uma comunidade, ok? A história começa com o Tântalo, bisavô de Agamemnon, que, ao recepcionar os deuses, em certa ocasião, salvo engano, os deuses que ele recepciona, é Zeus e Hermes, ou Apolo, não me recordo bem, ele serviu a carne de seu próprio filho, Pelops. Ele matou seu filho, assou, e serviu aos deuses a carne do seu filho. Os deuses, então, indignados, condenam Tântalo ao suplício eterno da fome e da sede. É uma imagem bastante comum, não sei se vocês já viram, aquela imagem de um sujeito que está num rio, e toda vez que ele se abaixa pra beber água do rio, o rio abaixa junto, ele nunca consegue alcançar a água. E toda vez que ele levanta, também, a mão pra pegar o fruto de uma árvore que está à sua vista, a árvore também foge. Então, ele passa a eternidade com esse castigo. Então, essa figura foi Tântalo, bisavô de Agameno. Pélopes, então, é ressuscitado por Hermes e se casa com Hipodâmia, de quem assassinou o pai. Então, assim, veja como os crimes vão se acumulando. Pra casar com Hipodâmia, ele assassina o pai de Hipodâmia. E... Desculpa, tá meio ruim. E de Hipodâmia e Pélopes nascem Tieste e Atreu. Atreu será, futuramente, o pai de Agameno. Os dois, então, disputam o trono e se tornam inimigos figadais, pra usar aqui a palavra que a gente falou na semana passada, né? Atreu, então, faz uma armadilha. Ele forja uma conciliação com Tiestes, seu irmão, e convida Tiestes pra um banquete. E aí, rememorando o seu pai, desculpa, o seu pai, não, o seu avô, ele mata os três filhos de Tiestes e serve os três filhos no banquete. Então, o pai, sem saber, come a carne de seus três filhos. Então, né... Alex, deixa eu dar uma pausa aí, porque essa imagem é muito forte e ela parece, assim, muito presente na fala de uma das personagens, que é a Cassandra. Então, é bom que a gente guarde também essa imagem aí, que acaba de ser descrita pelo Alex, né? Desses filhos, né? Dessas crianças sendo servidas, né? A carne de crianças. Então, aparece essa imagem também durante essa peça. Então, é interessante a gente reter. Isso, exatamente. Após, então, esse ocorrido, Tiestes, né? Que havia, sem saber, comido seus filhos nessa ceia, né? A carne de seus filhos. Ele se casa com a própria filha. Ele, quer dizer, não se casa, né? Ele tem relações com a própria filha, Pelópia, e gera Egisto, né? Egisto, então, depois de velho, conhecedor da história que se passou com os irmãos, jura vingança. A gente comentou aqui, em uma das tertúlias, uma das tertúlias dos mitos, né? Aquela lei, era uma lei, fazia parte, né? Do arcabouço ali, do direito da época, né? Da vingança. Que se alguém matasse um membro do seu guenós, você, ou alguém daquele guenós, era obrigado a vingar este assassínio. Então, o que Egisto faz, na verdade, é nada mais do que, digamos, seguir a lei. Ele se propõe a se vingar do assassinato dos seus três irmãos. Atreu, então, se... Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Mal aí, galera. Porque colônia de férias aqui em casa, aí. Mimitão de férias, aí o coleguinha do Beira está aqui. Perdi. Sim, aí depois disso, então, Agameno... Desculpa, Agameno. Atreu. Atreu, então, gera dois filhos, Agameno e Menelau. Agameno, que é o protagonista dessa peça, se casa com Clitemunestra e gera Ifigênia, Crisóstemes, Electra e Orestes. Electra e Orestes aparecerão futuramente nessa peça, e Ifigênia, eu vou falar do destino dela daqui a pouco. Menelau, por seu turno, se casa com Helena, que era a mais bela das mulheres gregas da época, segundo a lenda. Helena é seduzida por Páris, que é um troiano, e é raptada e levada para Troia. Menelau, então, solicita a ajuda de seu irmão Agameno, Agameno reúne os exércitos das cidades gregas, que, ao que parece, cumpui uma espécie de... Agameno seria uma espécie de suzerano, e esses outros feudos seriam... Quer dizer, ele seria o senhor e esses outros feudos seriam seus suzeranos. eles se unem, então, numa grande campanha militar para assediar Troia e trazer de volta Helena. Dez anos se passam... Não, desculpa, desculpa, preciso fazer uma observação aqui. Quando eles estão a caminho de Troia, eles são retidos em Aulis, porque Ártemis, a deusa da região, paralisa os ventos, de modo que eles não conseguem, com as suas naus, atravessar o oceano para chegar à Troia. E aí, um adivinho, então, informa Agameno que só haveria uma forma que as tropas conseguirem a aprovação de Artemis para poder passar ali pela região, que era Agameno sacrificando a sua própria filha, Ifigênia. Agameno, então, manda chamar Cliteminestra e Ifigênia, que estavam no seu palácio em Micenas, ambas vão até Aulis sem saber do que vai ser... Na verdade, ele diz que Ifigênia vai se casar com Aquiles, que é o principal guerreiro da Elíada. Quando elas chegam lá, é que, na verdade, elas descobrem o que é a real... o real intento de Agameno. Agameno sacrifica a Ifigênia, depois disso, Artemis, então, libera a passagem, eles chegam à Troia, se tiam Troia durante dez anos, depois de dez anos a cidade cai, eles voltam, então, para casa. E Agameno, então, retorna para casa. A peça, se... a peça, ela... a ação dela gira em torno do retorno de Agameno. Em torno do retorno. Até, Rafael, comentar aqui que eu estava comentando com a Ana Maria que eu fiquei muito, assim, indeciso se eu anunciava previamente o enredo da peça antes da gente ler, ou se a gente faz a leitura e aí descobre o que vai acontecer. O problema que eu acho é que se a gente não anuncia o enredo, inúmeros comentários a gente não vai poder fazer do texto. Então, como a... digamos, a gente tem uma... aqui o objetivo, né, de uma educação literária, então, infelizmente, eu vou ter que fazer aqui o anúncio, né, do enredo da peça já. Mas lembrando que... Com spoiler, com spoiler, né. Mas lembrando que essa era a experiência dos gregos, né, todos eles assistiam essas peças já conhecendo os enredos, então a gente está apenas revivendo a experiência grega. Ah, se melhorou, então. Nesse caso... O que acontece? Eu falei que Clitemnestra e Ifigênia são chamadas a aules sem saber o que ia acontecer, né. Quando, depois que Ifigênia é sacrificada, Clitemnestra volta para casa, obviamente, aterrada, né, com aquela situação. E ela começa a alimentar um rancor tremendo por Agameno, que, afinal de contas, matou a sua filha amada, né. Aí vocês lembram do Egisto, que é o filho de Pélops, e que jurou se vingar da morte dos seus filhos? Pois é, Clitemnestra começa a... Ela se associa a Egisto, ao que parece também há uma relação aí amorosa entre os dois, né, e os dois tramam o assassinato de Agameno. E o que a peça relata é justamente o momento do retorno de Agameno e do seu assassinato depois que ele retorna à cidade, trazendo, inclusive, uma cativa chamada Cassandra, que era filha de Príamo e que tinha o dom da profecia. Então, hoje a gente vai ler a parte que vai até mais ou menos ali a chegada, não, mas mesmo, se der tudo certo, até a chegada de Agameno, e aí na próxima semana a gente conclui fazendo a leitura da parte mais eletrizante. Alex, antes da gente iniciar, eu acho interessante também situar historicamente ali, ao alto aparece a época da ação, a Idade Heróica da Grécia, e é interessante perceber isso, que há algumas divisões, até consensuais, sobre essa história, e um dos períodos mais nobres é justamente esse período, essa Idade Heróica, ou Idade do Bronze, período micênico, que se refere, então, a Micenas, que seria a grande cidade, uma cidade opulenta e comandada principalmente por Agameno. E é um período também caracterizado ali como eles chamam, um ciclo épico de Troia, então, esse ciclo de literaturas e mitologias que estavam circulando, principalmente na oralidade, e depois, ali pela tradição também é repassada a esse poeta enigmático que é Homero, que não se sabe se existiu ou não existiu, mas que nós alimentamos como sendo o grande nome, o grande expoente dessa literatura. então, na verdade, ele é herdeiro dessa tradição também, dessa grande cidade da existência, também desse ser, o mito, que parece que não é só um mito, de fato existiu, Agameno, esse rei micênico, porque existe até mesmo, um dos artefatos mais famosos é uma máscara de Agameno, que é provavelmente ali do século XVI antes de Cristo, essa é uma imprecisão na datação desses artefatos, mas é algo também a deixar aqui anotado, esse arcabouço histórico também, esse plano de fundo histórico. Estava lendo um texto que até no texto o autor afirma que parece que Agameno, na verdade, pode ser uma palavra como Minus, embora hoje a gente trate como um antropônimo, o nome de uma figura, na verdade, parece que ele significava, ele era, na verdade, um título real. Minus não foi uma figura, na verdade, Minus era o nome que se dava à figura real, assim como, por exemplo, Kizar, na Rússia. Kizar é o rei, então, Minus, isso já é um ponto inconsensual, os vereadores, Minus não foi uma figura, na verdade, uma dinastia, pelo menos, era o nome que se dava ali à figura que ocupava o trono real. E parece que Agameno também passa um pouco por aí, parece que há essa desconfiança de que Agameno, na verdade, seja uma espécie de título real, o nome do título do rei. Bem, vamos lá, então, iniciar aqui. Então, o Rafael já falou aqui da peça se passa na Idade Heróica da Grécia, Argos, na Grécia, aí aqui, primeira representação, os personagens, Agameno, que é o filho de Atreu, comandante grego na Guerra de Troia, Cliteminestra, filha de Tindareu e de Leda, irmã de Helena, Helena é a esposa de Menelau, lembrando, esposa de Agameno, Egisto, que é o filho de Tiestes, e primo de Agameno, e amante de Cliteminestra. Cassandra, filha de Príamo, Príamo era o rei de Troia, para quem não sabe, profetiza e trazida por Agameno como troféu de guerra, sentinela, arauto, couro e corifio. Então, vamos iniciar aqui. O primeiro fragmento é um fragmento que a gente vai ler aqui do prólogo da peça, que é a sentinela. Eu vou contextualizar, então, aqui. O que acontece? Cliteminestra ficou, então, ocupando o trono durante a ausência de Agameno. E aí, ela se serviu de um artifício muito interessante para que ela fosse uma das primeiras a saber quando Troia caísse. Ela colocou em vários pontos estratégicos ali, até Troia, uma sentinela responsável por uma grande chama, por uma fogueira, uma pira, de modo que quando Troia caísse, a primeira sentinela acenderia a primeira fogueira. Aí, a segunda sentinela veria a primeira fogueira e acenderia a segunda fogueira. A terceira sentinela veria a segunda, acenderia a sua e assim sucessivamente, até que se chegasse à última sentinela, que é esta sentinela aqui da peça. Então, note, Cliteminestra foi a primeira a usar ondas eletromagnéticas para transmitir mensagens. Então, aí, inventou aí as torres de transmissão. Humana. Exatamente. Vamos lá, então, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui essa parte aqui, então, tá? Só para você fazer a parte mais importante. Porque eu vou ler até, me ajuda aí, cara, porque eu não consegui marcar o texto, eu vou ler até o verso 49 aqui. Então, sentinela. Aqui no alto do palácio dos Atridas, Atridas, quer dizer, filhos de Atreu, ok? Atridas aqui se refere, no plural se refere a Menelau e Agameno. No singular, aí, vou precisar ver o contexto, mas geralmente vai ser Agameno, né? Aqui no alto do palácio dos Atridas, aos deuses todos peço, há muitos, longos anos, que me liberem da vigília cansativa, justamente essa vigília da qual eu falei, né? Firmado em meu braço dobrado, sempre atento, igual a cão fiel de tanto olhar o céu noite após noite, agora sem reconhecer a multidão inumerável das estrelas, senhoras lúcidas do firmamento etéreo, indicadoras dos invernos e verões em seu giro constante pela imensidão. Espreito a todo instante o fogo sinaleiro que nos dará notícia da queda de Troia. São ordens da mulher de ânimo viril. A mulher de ânimo viril aqui é esposa de Agameno. Rainha nossa, persistente na esperança, sempre que faço por aqui meu leito duro e deito molhado de orvalho sem dormir e abandonado pelos sonhos de outros tempos, em vez de sono tenho medo, grande medo que afasta sempre minhas álpebras pesadas. Tento cantarolar, dizer alguma coisa que me desperte do torpor e me estimule, mas são soluços que me saem da garganta, pois choro as muitas desventuras desta casa outrora tão feliz, tão infeliz agora. Que venha, venha logo, o protelado termo de minhas incontáveis atuais fadigas, com a mensagem clara ainda não recebida. Aí faz o silêncio, a santinela permanece atenta, subitamente aparece ao longe uma luz, tênue a princípio e depois mais forte. A santinela ergue-se e fala com emoção. Então, é a chama da penúltima fogueira, da penúltima pira que foi acesa. É o sinal, é o sinal, meus próprios olhos veem, eis a noturna luz que mudará de certo a treva em pleno dia. Aqui é legal porque ele faz uma comparação da fogueira com o sol, que afinal de contas qual é a noturna luz que muda, eis a noturna luz que mudará de certo a treva em pleno dia. É o sol que muda a treva em pleno dia. Então, ele faz uma espécie de analogia daquela chama com o sol. Claro, porque a ideia aqui é que aquela chama está trazendo uma boa notícia, que é Troia caiu e Agameno regressará em breve. Logo vamos ter em Argos muitas danças e sonoros cantos. Falo alto e forte para que me escute bem a esposa de Agameno em seu leito régio e faça reboar pelo palácio todo um grito estrepitoso de contentamento, se é verdadeira esta revelação das chamas. E finalmente Troia forte foi vencida. Começarei eu mesmo a festa, estou dançando, a sorte de meus anos é também a minha e a mensagem da chama vista de tão longe é o lance mais feliz de toda a minha vida. Volte o senhor deste palácio sã e salvo e eu e possa eu logo estreitar-lhe a mão bem-vinda. Quanto aos demais, silêncio, um peso muito grande prende-me a língua, mas a sua própria casa. Se possuísse voz, revelaria fatos conhecidíssimos por muitos argivos, hão de entender-me claramente os que já sabem, não saberão os outros quanto quero esqueço. Esse fragmento final, ele é importante porque é o seguinte, vocês notam que há até uma certa mudança de atmosfera nesse fragmento final, ele está exultante, feliz com aquilo com a mensagem que chega, mas olha como é que encerra a fala da sentinela aqui. Prestem bem atenção. Volte o senhor deste palácio sã e salvo e possa eu logo aceitar-lhe a mão bem-vindo. Quanto aos demais, vou selecionar aqui, silêncio, um peso muito grande prende-me a língua, ou seja, quer dizer, um peso muito grande prende-me a língua, tem alguma coisa que ele não pode falar, que é um peso para ele, né? Mas a sua própria casa, desculpa, mas a sua própria casa, se possuísse vós, a própria casa de quem? A própria casa de Agameno, o palácio de Agameno. Então, se o palácio possuísse vós, revelaria fatos conhecidíssimos por muitos dos argivos. Quais seriam esses fatos conhecidíssimos por muitos dos argivos que constituem um peso para a língua? O romance, entre pita e minestra, e egisto. Então, note que parte da população, pelo menos, já tinha notícia do que acontecia ali. E note como a sentinela coloca isso em termos meio cifrados, né? A gente precisa fazer uma decodificação da mensagem para entender que aí ele se refere ao adultério de critério nesta. Revelaria fatos conhecidíssimos por muitos. Hão de entender-lhe claramente os que já sabem. no caso, nós, que já sabemos, né? Não saberão os outros. Quando quero, esqueço. Então, aqui, ó, por isso que eu falei que seria difícil falar dessa peça sem que a gente soubesse disso, porque esse tipo de mensagem cifrada vai aparecendo durante a peça inúmeras vezes, né? E é importante que a gente observe, ilumine bem essas aparições, porque aí a peça vai, digamos assim, o clima de... de... Como é que chama quando você tem uma armadilha, uma... Clima de... Suspense, não? Oi? Suspense? Sim, suspense, é uma palavra, mas tem uma palavra que é mais precisa aqui, quando você está prestes a ter uma armadilha, você está... Deixa eu receber aqui... Bem, depois eu me lembro, né? Porque a peça, eu vou tentar demonstrar, é que a peça vai progressivamente intensificando um clima de... Cara, não vou lembrar da palavra agora, que... É como se eu estivesse andando uma espécie de labirinto em que as coisas vão se revelando pouco a pouco ali, alguma coisa vai acontecer, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Vamos deixar a palavra tensão por hora, depois eu retomo outra... Eu tento... lembrar qual a palavra está na minha cabeça. Uma questão que a gente tem, Alex, quando lê essa peça na totalidade, é que se a gente iniciasse pela segunda parte, em que de fato acontece ali o cerne mesmo de toda... que traz essa carga dramática e trágica, e se a gente lesse depois o início, parece que as coisas ficariam ainda mais nítidas, porque o autor vai lançando dessas pistas dentro das falas. Sim. Desses personagens. Então, esse anúncio inicial do Sentinela, o Alex foi bem aí na leitura até para acentuar também essas características, assim, vamos dizer, anímicas, né? Ele está muito esperançoso, ali, exultante, e no final também alguma coisa que ele não pode dizer, sobre a qual ele tem que silenciar ali em suas funções, nas funções que ele exerce. Desculpa, pode falar. Não, não, não sei se você vai comentar mais sobre isso, senão eu ia passar aqui mais algumas questões só sobre a tradução, Alex. Não, então só porque eu lembrei a palavra, conspiração. A peça vai como que constituindo um ambiente da conspiração, porque é uma conspiração contra o rei. E eu vou procurar demonstrar como é que a peça, a fala do coro, de vários personagens, a conspiração vai aparecendo já, as pistas da conspiração vão aparecendo de forma bastante ilusiva no início, depois elas vão se tornando cada vez mais claras. Só isso. E como os personagens vão se revelando, principalmente os que protagonizam essa peça, né? Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso também, né? quando entrar em cena é a clitemnestra, né? O jeito, como ela se expressa, inicialmente, e depois como vai mudando também o discurso dela e também as emoções, né? O Alex, só voltando lá naquele primeiro trecho, o finalzinho mesmo, onde você leu a questão do silêncio, lá no verso, é... um peso muito grande, prende-me a língua, mas a sua própria casa. E como a gente faz a opção pela leitura do Mário Gama Cury, e aí a gente tem uma leitura muito prazerosa e bem fluida, né? Flui bastante, mas tem outros tradutores que fazem, lançam mão ali de uma tentativa, né? De seguir a risca ali, mais o original. E o Torrano, ele faz uma tradução interessante aqui, ele fala assim, grande boi na língua pisou. Ele não usa, ele se aproveita dessa metáfora, né? Da própria metáfora que o autor utilizou. Da mesma forma, o Trajano também traduz dessa mesma, com esse mesmo vigor, né? Ou seja, um grande boi pisou na língua, então não tem como mesmo abrir o bico pra falar alguma coisa. É. O Rafael é o nosso, assim, é o que faz a leitura, como chama? Comparativa das traduções. Comparativa das traduções. É o nosso oficial. Um pouco tempo que eu estou nesse cargo, então... Mas excelente, eu gostei muito dessa tradução, interessantíssima, né? Um boi pisou na língua, é, de fato. O Trajano é, o resto calo, um mega boi percorre a minha glote. Xiii, Maria, piorou ainda, né? Tá lá na glote. É, excelente as traduções. Rápido, é, pisou na minha língua? É, grande boi na língua pisou. Hum... Não, é porque eu pensei, foi naquele ditado, né? Quando não pode falar, eu ouço, tem boi na linha, mas talvez é na língua, então. Hum, olha aí. Hum, Maria, eu vou deixar para os nossos estudos etimológicos. Gente aí. Mesmo, tem boi na língua, seria interessante. É, interessante mesmo, uma boa hipótese. Quando me questionarem, eu vou falar, não, isso está lá em Esquivo. Vamos lá, agora a gente vai ler um fragmento do Párodo, tá bom? Só um fragmento, na verdade, vai ler a maior parte do Párodo, uns dois textos, né? Mas, vamos, hoje a gente vai gastar muito tempo lendo as falas do coro, não, mais a dos diálogos, tá? Então, vamos lá, 50, aqui, ó. Esse fragmento aqui é porque ele faz uma espécie de resumo, né? A gente já falou, mas vamos ler aqui um único, digamos, o único fragmento do texto em que eu selecionei que faz referência à história pregressa, tá bom? Partiram há dez anos, peraí, só um minutinho. Partiram há dez anos nessa terra, mandando em mil navios belicosos e tripulados todos por argivos, apoio marcial a seus anseios, rei Menelau, que detestava Príamo, e seu valente irmão, rei Agameno. Menelau e Agameno irmãos, né? Menelau era o esposo de Helena, que foi repitada, e Agameno é o protagonista aqui da peça. Atridas fortes e destemerosos, dois tronos e dois cetros dons de Zeus, um grito de batalha aterrador, repercutiu nos céus, vindo de peitos amargurados por justo rancor, como o das águias donas das alturas, que em solitário, negro desespero, ao verem mortos os filhotes frágeis, batem os ares com as asas enormes, chorando os vãos desvelos com seu ninho, que ao regressar acharam destruído. Então aqui ele está usando o que a gente chama de termo técnico, não é o termo técnico, não é o que eu fiz? Minha memória está horrível, cara. Simile, simile. A simile é uma comparação, né? Então ele faz uma grande imagem para poder se servir da comparação. Essa imagem é interessante, qual é a imagem aqui? São duas águias que lá do céu atacam os filhotes frágios, aqui no caso, aqui, ó, donas solitárias, ao verem mortos. Cadê? Desculpa, desculpa. É, ó, como os das águias, donas das alturas, que em solitário, negro desespero, ao verem mortos os filhotes frágeis, batem os ares com as asas enormes, chorando os vão desvelos com o seu ninho, que ao regressar acham destruído. Não, na verdade, a imagem é que elas choram quando vêem o ninho destruído, né? Mas não era essa, eu acho que eu fiz uma confusão aqui, desculpa. Porém, algum dos deuses lá do alto, Apolo ou Pan, ou mesmo o grande Zeus, escuta as queixas das magoadas aves, valentes, habitantes de seu reino, e contra quem lhes fez, lhes fez tamanho mal, envia pelas fúrias vingadoras, castigo certo e duro, embora tardo. Então a imagem é a seguinte, as águias têm o seu ninho assediado por alguma outra ave, e Zeus, então, manda que as fúrias vinguem aquela, aquela, aquele, aquele, aquele morticínio, né? Isso aqui é importante porque, na verdade, a gente vai, depois eu vou tentar mostrar que todo o enredo da trilogia de conjunto, né, coloca no centro da discussão justamente essa imagem e essa, e essa, a, a ideia, ou a prática, para nós dizer, da vingança, né, e o papel das fúrias e das outras divindades na determinação dos destinos por conta dessa, dessa vingança. Assim agiu o grande Zeus fortíssimo, sempre zeloso, da hospitalidade, mandando contra pares os atridas. Por uma dama, por Helena Bela, de muitos homens gregos e troianos, travaram mil batalhas ferozíssimas, em que no chão se dobram os joelhos e lanças partem-se aos primeiros ímpetos. Os fatos passam-se conforme devem. Caminha tudo para o fim marcado, e nem a lenha de lustral fogueira, nem abundantes libações, nem lágrimas, tornam propícias oferendas ímpias. Ficamos nós aqui, por sermos velhos, já incapazes, para pugnas bélicas, firmando neste sólidos bastões os nossos passos débeis, infantis. Afeitos marciais, não aspiramos. É igual ao nosso ardor dos peitos jovens, mas Ares não nos quer em seu cortejo. A nossa vida já durou demais, e temos todos os cabelos brancos, as pernas trúpegas, não nos ajudam, como crianças, nos primeiros passos, apesar de acordados, já sonhamos. Bem, aqui então, esse primeiro fragmento, você quer fazer algum comentário, Rafael, desse párido? Não, não, só ressaltar essa questão mesmo dessa construção do tempo, né, dentro dessa grande narrativa em que a gente é lançado na peça, né, essa espera por dez anos ou onze anos, né, uma década de espera para esse regresso dos atridas e principalmente de Agameno, né, que será aí o objeto, né, de vingança de Clitemnestra, né? Rafael, vamos fazer aqui, então, decidir aqui a pronúncia, né, eu pronuncio Clitemnestra, você está producendo... Clitemnestra, é, Clitemnestra também, né, vale. Não é possível, né? Tá bom. Então, olha só, a gente vai fazer a leitura agora de um fragmento em que a Clitemnestra, ou a Clitemnestra, dialoga com o Corifeu. Então, eu vou pedir para o Rafael fazer o papel do Corifeu e a Ana Maria fazer o papel da Clitemnestra. Beleza? Aí, você lê essa primeira parte do coro aí, Rafael? Vamos lá. Agora, só devemos esperar. Em face da incerteza do futuro que o fim de tudo seja favorável, qual qual deseja quem nos traz aqui, segunda apenas diante de Agamemnon e, no momento, protetora única da terra de Apes, Argos gloriosa. Obedecendo Clitemnestra a teu poder vim para ouvir-te. É justo reverenciar em frente ao trono há tanto tempo desusado aquele que com o rei é nossa governante. Se as novas que conhece são boas ou más, ou se nos mandas propiciar os deuses bons, movida e animada só pela esperança suave mensageira, ouvir-te-ei solícito e não me queixarei se nada me disseres. Desejo que do seio maternal da noite desponte cheio de venturas este dia. Terás de mim notícias mais que favoráveis, além da mais risonha das expectativas. As forças gregas conquistaram Troia toda. Repete, por favor, pois não entendi bem. Os gregos capturaram Troia. Ouviste agora? O júbilo me vence e até me faz chorar. Teus olhos falam bem da tua lealdade. Que provas tens? Há garantias da verdade? Se os deuses não quiseram enganar-me, há. Terás acreditado em sonhos convincentes? Não creio nas visões da mente adormecida. Algum rumor sutil passou por teus anseios? Igualas o meu pensamento ao das crianças? Revela, então, quando a cidade foi tomada. Na noite antecedente a este mesmo dia. aqui é o seguinte, a sentinela vai correndo para contar o que aconteceu, a notícia se espalha de modo meio de tal da rádio corredor, e aí o coro vai até Cliteminestra para saber se aquilo era verdade, qual era a grande notícia que ela deveria dar. E aí ela fala que Troia caiu, só que o coro demonstra, como vocês viram, um certo ceticismo em relação a ela. Tem até uma parte em que... Eu queria até fazer um comentário, ainda voltando, não precisa nem retornar lá não, aquela última leitura que a gente fez do coro, porque dali em diante também, algumas intervenções do coro em que eles cantam como se fosse um estribilho, dizendo assim, tristeza, canta tristezas e possa o bem triunfar. Sim, essa parte é excelente, porque eu vou voltar um pouquinho nela mesmo, porque eu também ia comentar essa parte. Aqui, tristezas, deixa eu ver se... Aqui, ó, tristezas. Esse começa aqui. Ele vai... É, aqui, né? Então... Aí aparece aqui, né? É. Ele faz um jogo entre o ancião, que seria ali, faz papel de corifeu, né? Próximo. É, o ancião também, pertencente ao coro, né? Isso. E o coro de conjunto, né? Lembrando que a fala do coro era uma fala coletiva, né? E era ou entoada ou cantada. Então, você tem tipo um refrão. Aí, esse refrão, ó, tristezas, canta tristezas e possa o bem triunfar. Ele já é, tem um conteúdo de presságio, né? Sim. E tanto é, Alex, que, de alguma maneira, parece que nesse diálogo com a Clitemestra, que a gente acabou de ler, há um pouco desse desejo também por parte do corifeu, de que ela tenha esse dom do presságio, ou de mandar, né, esse bom augúrio. E parece que ela não tem, né, todas as provas ali, mas é mais uma, algo que está no discurso dela. E ainda nessa, dentro desse contexto aí do ancião, Alex, eu fiz uma anotação aqui que eu acabei esquecendo de comentar, que é da Ilíada. Esse ancião, ele menciona um profeta, Calcas. Uhum. É que, ó. É. Tais foram as palavras do profeta Calcas diante da mansão de nossos reis, presságio de terríveis males e de bens. Aí, na Ilíada, no primeiro canto da Ilíada, ele também é mencionado como um adivinho. E é contra quem Agamemnon se insurge, dizendo assim, adivinho de desgraças. Em meu benefício, nunca tu profetizaste. Sempre te é cara ao coração profetizar sofrimentos, mas uma palavra, bem fazer, já nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. E aí segue um diálogo ácido entre o Agamemnon e Aquiles, né? Que é aí o grande herói também do lado dos gregos. Então, se os augúrios estão também presentes aí, desde o início também da peça, né? Do Agamemnon. inclusive fazendo remissão a passagens como essa da Ilíada, não é? Ou seja, de uma mitologia que estava muito bem condensada naquela cultura e que eu imagino, Alex, aí, a Ana Maria Medeiros, que fez uma pergunta interessante em um dos nossos últimos encontros, que é essa questão da recepção do público, né? Então, como é que o público recebia a encenação de uma peça como essa? É bem provável que o público já tinha a chave interpretativa pelo conhecimento da mitologia, desses heróis, da existência de Agamemnon, do que falava sobre ele, das características da personalidade de Cliteminestra, de tudo que se sabia sobre a Guerra de Troia, não é? E, então, o público já estava preparado, mas nós que fazemos a leitura da peça, tão distantes no tempo e culturalmente, aí gera esses complicadores também, que a gente tenta amenizar aqui ou mediar também para o público, né? É. Você citou aí o Cáucas? Então, eu vou ler só esse fragmentozinho aqui, que é... Isso aqui é a fala do profeta do Cáucas, né? Vamos lá, tentar aqui contextualizar. O que que acontece? Cáucas é o profeta que interpreta uma mensagem dos deuses informando que os gregos deveriam ir à guerra e que interpreta também, depois, uma mensagem também dos deuses, que é a mensagem que indica que Menelá, desculpa, Agamemnon deve sacrificar a sua filha. Aí, olha só, na parte em que ele, em que ele ainda, sequer ainda, digamos, interpreta a mensagem, mas como que ele prevê o que pode acontecer. Ele diz assim, ó, isso é o profeta falando, né? Embora esteja na fala do ancião, você note que a fala do ancião abre com aspas, né? Indicando que isso aqui, na verdade, ele está reproduzindo a fala de Cáucas, ó. Invoco Apolo e peço a sua intercessão. Não prenda Ártemis as naves gregas com ventos fortes e insuflados contra elas, impondo mais um sacrifício ímpio. Foi justamente o que aconteceu. Ela prendeu as naus e aí impôs um sacrifício ímpio. Que sacrifício é esse? O sacrifício, nesse caso, é o sacrifício de Figênia, filha de Agameno. Ó, sacrifício ímpio. Adverso às leis, ou seja, contra as leis. Incompatível com o júbilo. Artífice de lutas em família. Então, ele sabia, ele já estava cantando a pedra de que o sacrifício de Figênia seria o artífice de uma luta familiar. Qual seja, né? Aqui colocaram de um lado o pitemina extra e de outro, Agameno. Amargo fim da reverência conjugal. Amargo fim da reverência conjugal. Já antevejo a cólera bem próxima, terrível, inapaziguável, sem remédio, guardiã insidiosa desta casa. Alerta sempre, sempre ansiosa por vingar com crueldade a vítima inocente. Quer dizer, ele já anteve, de alguma forma, o destino de Agameno aqui. O sacrifício, então, vai dar fim a reverência conjugal. No lugar disso, se instalará a cólera, que será terrível, inapaziguável, e que vai guardar de forma insidiosa, desculpa, guardiã insidiosa da casa, e que, no fim, vai alimentar o desejo de vingança pela crueldade da vítima inocente, no caso, pelo sacrifício de Figênia. Então, aqui também, já a peça cheia desses presságios que aparecem em vários momentos ali na boca de várias pessoas. Beleza? Vamos avançar, então? Leitura? Aquele fragmento que a gente leu, então, é a primeira vez que o Terminestra fala. Agora, a gente vai aqui para um diálogo entre o Corifeu e o Arauto. Vou só marcar aqui onde o Terminestra termina. Não sei se... Então, olha só. Depois que a guerra acabou, Agameno, então, manda um arauto informar ao seu povo e ao seu povo que ele estava regressando. E esse arauto, então, chega antes de Agameno para anunciar que em breve ele retornará. E aí, antes de ele dar a notícia para... diretamente, né? Para o Terminestra, ele tem esse diálogo aqui com o Coro. É, o Corifeu. Aí... Só um minuto, deixa eu ver se... Tá aí, Ana Maria? Aí... Ah, tá. Então, você faz o Corifeu aí, Rafael, e Ana Maria faz o Coro, tá bom? Vai lá, pode ir. Em breve saberemos se o revezamento de chamas claras e fogueiras sinaleiras, lá do início da peça, não é mesmo? Nos transmitiu um fato, ou se foi sonho apenas essa visão de luz, engano dos sentidos. Caminha em nossa direção, vindo da praia, veloz, recém-desembarcado, mensageiro, com folhas de oliveira em volta da cabeça, todo coberto de poeira, irmã do lodo, e bem se vê que não irá ficar calado, nem acender fogueiras no alto das montanhas, sinais, equívocos de chama e de fumaça. Deve trazermos com palavras categóricas, jamais sentidas, alegrias, ou então, causa-me horror esta segunda alternativa, que as perspectivas agradáveis, já sabidas, venham juntar-se razões novas de alegria, e quem tiver agora pensamentos outros ou maus desejos relativamente ao povo, continuei, Alex, há de o castigo receber que bem merece. Saúdo o solo de Argos, terra de meus pais. Dez anos se passaram, mas enfim retorno. Vi numerosas esperanças fracassarem, mas uma realizou-se. Nem sequer em sonhos imaginava vir morrer em minha terra e ter aqui a pretendida sepultura. Seja este chão bendito e seja abençoada a luz do sol e Zeus bendito nas alturas. Saúdo Apolo Pítio, não nos atravessem jamais as tuas setas. Temos suportado durante muito tempo a tua hostilidade, lá longe, às margens do escamandro. Se agora o nosso protetor e guarda, Santo Apolo. Saúdo as divindades todas da cidade, principalmente meu patrono e guia, Hermes, Arauto Mor, pelos Arautos venerado. E vós também, heróis, que protegeis as naus, sede benévolos com todos os guerreiros que as lanças não exterminaram nas batalhas. Salve, palácio de meus reis, seguro abrigo. Salve, sacrários. Salve, deuses poderosos que o sol clareia. Como em dias já passados, mostrais semblante acolhedor ao nosso rei depois dos anos infindáveis dessa ausência. Trazendo luz às trevas, Agamê não volta por vossa graça e para o bem de todos nós. É justo recebê-lo com festa sem par, pois ele destruiu a terra dos troianos, onde não foi deixada pedra sob pedra com as armas que lhe pôs nas mãos Zeus Vingador. Até os santuários foram arrasados e o solo revolvido. Maria, desculpa, um minutinho, deixa eu só comentar, não quero deixar passar uma coisa interessante aqui nessa mensagem do arauto. Veja bem, esse fragmento bem aqui, em que ele está contando o que aconteceu, né? Cadê? Pois ele destruiu a terra dos troianos, onde não foi deixada pedra sobre pedra. Com as armas que lhe pôs nas mãos, Zeus Vingador, até os santuários foram arrasados e o solo revolvido. Principalmente essa parte aqui do santuário. Por quê? Vejam, eu não li aqui, mas em uma das falas da Krita Minestra, onde ela está tentando demonstrar para o Corifio que ela está muito feliz com o retorno, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz assim, está falando, não haverá depois deveres marciais, deixa eu ver aqui, vou pegar o fragmento, né? E ela está falando então do retorno, né? Cadê, cadê? A gente está fazendo o fim. Lembra? Aí ela diz o seguinte, está falando do retorno, né? Se cultuarem os bons deuses, como devem, e os santuários da cidade subjugada de vencedores não se tornarão vencidos. Dominem os conquistadores à soberba e não se deixem arrastar pela cobiça a temerárias e sacrílegas pilhagens. Então, o argumento dela é o seguinte, o que ela deseja, né? Ela diz que ela deseja o retorno de Agamemnon, mas que os gregos têm que tomar cuidado, porque eles não devem se deixar, serem dominados pela fúria do conquistador, pela fúria soberba dos conquistadores, e executarem o que ela chama de pilhagens sacrílegas. Quais seriam essas pilhagens sacrílegas? Entre elas, e principalmente, que ela fala aqui, os santuários, cultuarem os bons deuses, como devem, e os santuários da cidade subjugada de vencedores não se tornarão vencidos. E aí, o que acontece? Quando o Aral está dando a mensagem dele, ele fala justamente que Agamemnon fez aquilo que Fritemnestra, digamos assim, aconselharia, no caso, não chegou a aconselhar, obviamente, aconselharia a não fazê-lo. Então, é muito interessante, porque, num certo sentido, Fritemnestra aparece um pouco como uma espécie, pode aparecer, como uma espécie de vingadora de Troia. e vou passar a palavra para o Pedro rapidinho, mas vocês notaram que também na fala aqui do, em outro momento da fala, ele faz uma espécie de grande elogio a Apolo e diz assim, Saúdo Apolo Pitcho, temos suportado durante muito tempo a tua hostilidade, lá longe as margens do escamandro. As margens do escamandro é Troia. Por que eles têm suportado as hostilidades de Apolo? Porque Apolo foi um dos deuses que apoiava, era um dos deuses que apoiava Troia. Inclusive, é Apolo que dirige, segundo o mito, é Apolo que dirige a flecha que mata Aquiles, que é o principal herói grego. Então, note como a história, de alguma forma, a trama vai envolvendo também as divindades e a coisa vai ganhando assim. Você tem uma espécie de rima cósmica, o enredo também se faz de rima cósmica. A coisa ocorre no nível dos homens, o conflito, mas, na verdade, ele tem repercussões também no âmbito da divindade. Pode falar, Pedro. Só se eu não ando com essa questão do Apolo ainda, e depois eu passo a palavra para o Pedro, eu prometo, viu, Pedro? Mas é porque eu ia fazer comentário também sobre Apolo, mas no sentido dele ser o Deus também, Alex, que dirige os trabalhos dos profetas, esses augurios que são feitos, e ele também é associado a uma divindade do caminho, aquele que vai abrindo os caminhos, indicando os caminhos, e o Alex deve se lembrar aí da última tertúlia, que... Ele é o de Estranca Rua. Isso, é o de Estranca Rua. Os comentários que nós fizemos, Alex, sobre a Argonáutica, que é uma das divindades que mais aparece na Argonáutica, é justamente Apolo. Eles estão sempre louvando o Apolo como um deus ali da navegação, então eles precisavam fazer esse caminho de volta também, precisavam do apoio de Apolo. Vai, Pedro. Sim, o que significa o solo revolvido? Revolvido é quando você, por exemplo, você passa o arado para revolver o solo, tirar, digamos, o solo da parte de baixo e colocar da parte de cima, né? Sim, mas aí na cena o que é o solo revolvido? Então, eu imagino que seja uma espécie de, como é que o pessoal chama aquela estratégia militar de você tornar terra arrasada, né? Que consiste, entre outras coisas, de você revolver o solo, de algum modo, para tornar, digamos, para acabar com toda a plantação. Então, você chega no lugar lá, você tem a plantação, lembrando que aqui a gente já está falando já de um período em que a gente já estava o sedentarismo derivado da agricultura já estava bem consolidado, né? Então, eu imagino que o solo revolvido aí signifique, nesse caso aí, que eles destruíram as plantações todas ali, né? Sim. Pode ter um outro, pode significar uma outra coisa também que eu pensei, sabe? Porque como ele está falando aí de sacrilégios, né? Santuários arrasados e solo revolvido, talvez nessa nessa prática de terra arrasada, eles tenham atingido até mesmo os cemitérios, os lugares de sepultamento das pessoas e tal, que seria um grande sacrilégio você mexer com os cadáveres, né? E, enfim. É, eu acho que sim também. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta. A Artemis vai reaparecer aí nessa trama que envolve também os deuses? porque, afinal de contas, ela exige um sacrifício, né? Que vai causar aí, né? Toda a situação no casal, né? E aí, ela reaparece em algum momento? E qual seria, assim, eu não sei, nas outras peças, na mitologia em geral, né? Por que que, nesse momento, uma deusa exige ações que têm consequências muito negativas e que são moralmente repreensíveis, né? E que vai ter consequências depois e tal, né? Não sei muito bem por que isso. Eu não, confesso que eu não, assim, eu não saberia dizer de cabeça qual foi, por que razão especificamente ela exigiu o sacrifício de Ifigene. Inclusive, há uma peça chamada Ifigene em Aulis, que essa peça narra justamente esse momento aí, narra justamente esse momento em que Ifigene vai até Aulis para ser sacrificada. Na peça, ocorre, no momento do sacrifício, Ifigene ela é... ela não chega a ser sacrificada porque ela é arrebatada por Ártemis e ela vira uma espécie de... ela é... vira uma espécie de auxiliar, uma sacerdotisa de Ártemis, né? Então, assim, o desfecho é menos trágico, entendeu? Entendi, porque a gente vê nas narrativas bíblicas, né? que em algumas histórias em que Deus exige sacrifício, né? E tal, acho que parece sempre que tem aquele sentido assim de provação de fé, né? De devoção, de... de... né? De aliança com Deus e tal, aí não deve ser o caso aí na... na relação com os deuses gregos, né? Bem, não porque no caso dos deuses gregos eles são muito mais antropomórficos do que a figura... a figura... como é que eu posso dizer? A figura da divindade que foi elaborada no cristianismo e imputada aos textos, por exemplo, do Antigo Testamento. Né? Por que eu estou fazendo toda essa firula aqui, né? É porque hoje as pesquisas mais recentes, né? Estão assim como que desconstruindo de forma muito, muito forte a figura da divindade do Antigo Testamento, né? Então, por exemplo, na verdade, eles dizem que sequer existe uma divindade no Antigo Testamento, na verdade, fica claro que aquilo ali é a herança de uma religião politeísta. Então, por exemplo, lá você tem assim o El Shaddai, né? O Elohim, o Javé, né? Na verdade, cada um desses... Aí a tradição tratou de fazer tudo isso aí epítetos do mesmo Deus, mas como na verdade não eram. Era um Deus. Cada um desses aí é um Deus. El Shaddai é um Deus, Elohim era um Deus, Javé era um Deus, Jeová era um Deus, Javé, por exemplo, o Yavé, por exemplo, tinha até uma esposa que era a Xerá e coisa do tipo. Então, a primeira coisa para a gente falar do Antigo Testamento seria a gente tentar reconstituir aí o que seria aquela divindade ou as divindades e coisa do tipo, né? Agora, sim, é mais claro para a gente que os deuses gregos são muito mais antropomorfizados. Eles parecem muito mais conosco, né? A gente até discutiu isso em uma das peças no Érecles, que nesse período aí, um pouco depois, né? Um dos temas que estavam bastante candentes na filosofia, era justamente uma crítica a essa visão antropomórfica dos deuses, que aparece, por exemplo, a gente viu como é que ela aparece no final do Érecles, né? Como é que Érecles rejeita, diz que não, eu não acredito nesses deuses aí, nos deuses dos poetas, né? Mas, em Homero, principalmente, os deuses são muito antropomorfizados, antropomorfos. Então, eles podem pedir alguma coisa para um mortal por puro capricho. Por exemplo, por que que Hera perseguia Érecles? Simplesmente porque ela se ressentia do fato de ele ser filho de um adultério que Zeus praticara como mortal. Entendeu? Então, digamos assim, os deuses gregos não, eles não procuravam justificar moralmente as suas exigências. Entendeu? Entendi. Isso, na verdade, quando a gente leu lá, eu falei um pouco sobre isso, né? Da ideia de uma religião, hoje, os estudiosos falam assim de uma religião não moral, que foi com o tempo, foi com o tempo, digamos assim, se moralizando. Então, por exemplo, falam isso de várias das religiões ali da Palestina e daquela região ali, que aquelas religiões do início não eram morais. Sim. E que, na verdade, foi um processo que foi moralizando as histórias, os deuses e coisas do tipo, né? Então, algo que eu acho que parecido ocorre aqui. Não havia... Os deuses não pensavam de uma justificativa moral. Por exemplo, uma coisa que eu tenho insistido é tentar demonstrar que a soberania de Zeus, que é o grande... O terceiro cosmocrata da dinastia que advém lá dos deuses originais, ela é justificada pela força. Por que Zeus é soberano? Porque ele é mais poderoso, ele tem a arma mais poderosa e ele submete a os outros, inclusive, os outros deuses. Ele... Quem começa a dar a ele uma feição, digamos assim, de Deus justo também, são poetas mais... Quando você começa a fazer a transição dessa literatura oral para a literatura escrita. Mas a justificação em última instância é simplesmente a força. Ele é o Deus. Por que ele é o cosmocrata? Porque ele é o Deus mais poderoso. Se existisse outro Deus mais poderoso, seria esse outro Deus mais poderoso. Isso aparece também um pouco, por exemplo, na peça Prometeu Acorrentado, que a gente leu aqui. Veja, a peça dá sempre para a gente a impressão de que quem está com a razão é Prometeu. Mas, embora ele esteja com a razão, ele ainda, sim, sofre a pena porque Zeus, com toda a sua força, o submete. Tanto é que quais são os deuses que acompanham Hefesto na tarefa de Acorrentar Prometeu? A violência e o poder. Veja que não foi Temes que era uma das formas da justiça, nem de que. São duas deuses da justiça, uma mais antiga e a outra mais recente. Foram a violência e o poder. Sim. Se deu para responder ou se ficou muito... Não, ficou claro para mim, com certeza. Beleza, valeu, obrigado. Vamos continuar, então. Ana Maria, vamos continuar aí. Daqui, né? Troia. Troia, ou trora altiva, suporta hoje o julgo degradante e duro, imposto por nosso senhor recém-chegado, o filho mais idoso e mais feliz de Atreu, digno mais que ninguém de grandes homenagens. Findou a presunção de Páris e de Troia. O sofrimento foi maior que o benefício. herói de rapto e de rapina viu perdido o fruto de seu crime e apenas malefícios causou a gente e a todo o povo seu. Coube uma pena dupla aos filhos do rei Príamo. Cravo, você está sem microfone. O Rafael se retirou. Fala do Corifio. Arauto das hostes argivas, rejubila-te. Seria bom morrer agora junto aos meus. Atormentavam-te as saudades desta terra? De tal maneira que já não contenham as lágrimas. Não era então apenas nossa essa tristeza? Que dizes? Sei explícito, pois não te entendo. Sofrieis por voltar e nós por vossa falta. Eram saudades dos saudosos combatentes? Essa literação que a gente falou aqui é muito comum na linguagem poética, até porque você tem uma certa musicalidade também, que precisa ter no texto. Então, eram saudades dos saudosos combatentes. Muitos soluços transbordavam de meu peito. Qual era a causa de tua melancolia? Há muito tempo meu remédio é não falar. Na ausência de teu rei alguém te amedrontava? Seria bom morrer agora, tu disseste. Então, mais uma vez, notem esse trechinho final aqui do diálogo. Ele diz assim, o Arauto pergunta qual é a causa da tua melancolia? Aí, mais uma vez, ele disse, olha, há muito meu remédio é não falar. Então, mais uma vez, é alguma coisa que ele não pode expressar. Aí, o Arauto diz, na ausência do rei, alguém te amedrontava? E aí, ele é aqui escorregadio, ele não dá uma resposta. Ele rememora o que o próprio Arauto falou. Seria bom morrer agora, tu mesmo disseste. Então, mais uma vez, como que o clima de conspiração vai sendo criado por essas alusões ao dutério de determinestro. isso tudo vai, de alguma forma, se organizando para criar esse clima de conspiração. Pode falar, Pedro. É muito interessante aí, porque eu entendi assim, que ele diz, o Arauto, quando ele chega, quando ele diz, seria bom morrer agora, é como se, bom, agora eu posso morrer, porque eu cheguei na minha terra, seria muito bom e tal. Mas aí, o Corifê, meio ironicamente, pega, dando um outro sentido, seria melhor mesmo morrer agora, para a gente não ver o que vai rolar. a mesma sentença, a mesma sentença ganha significados opostos, né? Sensacional. Sensacional. Bem, vamos lá então, essa aqui é a parte, vamos avançar aqui, próximo fragmento, entra aqui, Clitemunestra, então, e conversa com o Arauto, a gente vai ler aqui. Bem, aí, vamos ler agora a primeira fala de Agameno. Então, Agameno, depois que tem essa conversa, ah, tem só uma coisa que eu queria destacar nessa peça aqui, que é, digamos assim, uma espécie de aqui, 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 uma espécie de quebra de uma uma convenção, né? O que pelo menos é considerado como uma convenção, ah, não, acho que já passou. É, eu devia ter comentado antes, é aqui, é nesse momento aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a comentar que era uma espécie de convenção das tragédias gregas, que a tragédia, ela se passasse em um dia. Então, é como se aquele dia fosse o dia decisivo da vida do herói trágico. Em Antígona, por exemplo, não sei se vocês se recordam, mas o negócio é tão bem, assim, bem representado, que a peça inicia com a aurora, o sol nascendo, e Antígona e Esmene, então, tendo aquele diálogo do prólogo. E ela se encerra com o sol se pondo. Então, o arco ali perfeito, né? E acontece também com, isso não aparece de forma assim, tão marcada no Prometeu, mas aparece em Éraclis, né? A gente lembra que lá, que em Éraclis, tudo aquilo se passa num dia, então, era uma espécie de convenção que tudo se passasse num dia. Aqui a gente tem uma coisa que é um pouco incomum, que é, a peça, ela tem uma amplitude temporal maior. Alguns dias depois, mesmo cenário, aí chega o o arauto e tem esse diálogo, né? E aí, depois, mais tarde, nesse dia, tem, então, a entrada de Agameno na cidade. É o que a gente vai ler aqui agora, no momento em que ele entra na cidade. Daqui até... Vou marcar aqui para quando a gente chegar, a gente... Aqui, até aqui. Então, eu vou fazer a fala, eu vou fazer o Agameno, Ana Maria, e tu faz a critério nesta, tá? Vamos lá, então. Dirijo minha saudação inicial à terra argiva e aos benevolentes deuses, aos quais sou o devedor da graça do regresso, e por me terem permitido impor à Troia a justa punição de uma total derrota. Indiferentes às arengas arrastadas e à réplica pouco sincera dos culpados, em gesto unânime, os deuses depositaram seu veredito na urna sanguinolenta. Pereça Ilion. Ilion. Ilion é outro nome para a Troia, né? Seja destruída, Ilion. A urna do perdão permaneceu vazia, os votos da esperança não apareceram. Até agora, o negro fumo dos incêndios é testemunha da destruição de Troia. Ainda sopram as rajadas do castigo e sobe aos céus das brasas meio consumidas, o odor de uma opulência reduzida às cinzas. Por esses fatos, temos de testemunhar contritamente nossa gratidão aos deuses. Levamos à cidade as penas da vingança. A luta por uma mulher lhe trouxe à ruína vinda do monstro argivo, do cavalo enorme, o cavalo de Troia em cujo bojo estavam soldados prontos e resistíveis no ataque final à Troia, quando as grilhantes leíades já declinavam. Aqui há uma... A gente pode fazer também uma espécie de analogia, porque ele coloca a mulher como... A mulher, no caso, Helena, nesse caso, como a origem da destruição de Troia, como a razão da destruição de Troia, o que não deixa de ser uma espécie de... Também ironia, porque ele não sabe ainda, mas também será uma mulher a causa da sua destruição. Buscando carne humana em todos os redutos, o régio leão saciou-se de sangue. Foi para as divindades... Aqui ele se responde um ancião que, quando o viu, fez um grande elogio com ares meio exagerados, com aqueles ares de puxa-saco. E aí ele se vira para esse ancião e responde. Foi para as divindades esse longo exórdio. E quanto à tua observação, que ouvi de ti e guardo na memória, concordo contigo e tens em mim um defensor. Há poucos homens capazes de encarar com naturalidade a boa sorte de um amigo, sem inveja. Pois o veneno da malevolência vence e toma posse da alma e dobra as amarguras dos torturados pelo sorte do despeito, diante da visão da aventura dos outros, em nítido contraste com a má sorte própria. Esse fragmento aqui não deixa também de ser uma coisa um tanto irônica, quando a gente considera a história de Agamemnon lá na Ilíada. Porque o conflito que desencadeia o enredo de Ilíada é um conflito que coloca de um lado Agamemnon e de outro Aquiles. E tudo se passa porque Agamemnon fica irado porque ele é obrigado, por conta de uma mensagem de Deus, a ceder parte do espólio, a ceder parte do espólio, na verdade, a devolver uma virgem que era parte do seu espólio ao seu pai. E é irado com isso, digamos assim, se sentindo ofendido pelo fato de que ele era o rei soberano e que tinha perdido parte do seu espólio, ele toma parte do espólio de Aquiles, que é uma mulher também, para empaga. Então, quer dizer, ele apregou aqui valores que ele mesmo parece que não demonstrou. Mas temos que tomar cuidado aqui com uma coisa, eu estou fazendo esse tipo de intertexto, mas temos que lembrar que são textos diferentes. E embora você tenha, digamos lá, a mesma figura que é Agamemnon, em cada um dos textos essa figura é um personagem distinto. A gente falou disso, por exemplo, no Heracles, como é que o Heracles das sagas mitológicas que corriam ali era uma figura e como é que ele aparece na peça de Eurípides como uma outra figura, quer dizer, como uma outra personalidade, claro, porque foi outro, o autor aí, ele se serve de uma espécie de figura meio arquetípica, em que ele, quando concretiza essa figura no texto, dá a essa figura uma certa caracterização. Então, é óbvio que o Agamemnon dessa peça aqui tem uma personalidade que será diferente do Agamemnon da peça da Ilíada. Então, é só uma observação intertextual meio livre, mas precisamos fazer essa observação para não incorrer em erro. Sei distinguir uma amizade verdadeira da falsa e chamo de simulação de sombras a hipocrisia dos amigos na aparência. Essa fala aqui é importante, porque se ele sabe distinguir uma amizade verdadeira da falsa, então ele saberá, digamos, a gente pode esperar que ele vai saber distinguir as artimanhas de Cliteminestra. Apenas Odisseu, que nos acompanhou a contra gosto, tendo de enfrentar a luta, mostrou-se companheiro certo e dedicado, esteja ele vivo ou morto, foi assim. Quanto ao restante, a respeito dessa cidade e dos bons deuses, anunciem-se assembleias e logo deliberem-se em debates públicos. Se tudo corre bem, devemos ter cuidado, a fim de que tenha sequência a boa sorte, mas onde houver necessidade de remédio, livremos-nos das consequências da doença, cauterizando e estirpando o que vai mal. Em breve, transportarei os sólidos umbrais, desculpa, transporei os sólidos umbrais de meu palácio e lar, prestando de antemão tributos aos deuses que me trazem de regresso, guiando-me de muito longe e que a vitória permaneça comigo para todos sempre. A Ecliteminestra, é interessante a cena aqui, a cena é assim, Agamemnon está entrando na cidade com o cortejo, seu cortejo na verdade é o exército. E Cliteminestra vem no outro sentido também com o cortejo, o cortejo das criadas. Então note que a cena já compõe uma, ela emula o enfrentamento de dois exércitos. Então ele entra com os seus exércitos e ela sai com o seu exército de criadas. Então, é claro que a gente está imaginando aqui a partir das indicações do texto, mas isso obviamente não sei exatamente como é que isso foi representado, porque como a gente mostrou não havia, não cabia muita gente na esquina, mas não deixa de ser interessante a imagem que se forma aí pelas, de um lado vem ele liderando o exército e de outro ela liderando uma espécie de outro exército. Então não deixa de emular já o confronto bélico. E detalhe, né Alex, para a certa distância de Agamemnon. O pessoal quando entra em combate tem aquele momento que eles param a certa distância. e você sabe que tem uma nas epopeias há uma fórmula que aparece inúmeras vezes que é a Aristeia. Aristeia é o momento de glória de um guerreiro, é quando o guerreiro vai ali e aí o que acontece? Geralmente a Aristeia ela se dá o seguinte, um guerreiro chega, um grande guerreiro e vai enfrentar um outro da sua estatura, obviamente, um Ajax não vai enfrentar um qualquer ali, né? Ele vai enfrentar por exemplo o Heitor. Aí os dois acontece justamente isso, os dois antes da luta eles se defrontam um de frente defrontam de frente, né? Eles param um de frente o outro e antes do debate corporal há uma espécie antes do embate corporal há sempre uma espécie de embate dialético um diálogo que os dois travam antes de irem para as vias de fato, né? Então até até isso nisso aí há uma espécie de emulação também dessa Aristeia resta saber aqui de quem será a Aristeia nesse caso, né? De Agameno ou de Kriptenestra, né? Então é acho bem interessante essa a estruturação cênica, né? Como é que o drama já vai também esses elementos aí cênicos vão emulando essa confrontação Kriptenestra por favor Com cidadãos agivos venerabilíssimos aqui presentes não me sinto envergonhada de confessar em vossa varonil presença minha amorosa impaciência muito longa Fala aí pra mim Desface a timidez com o perpassar do tempo Por própria e dura experiência falarei da minha insuportável vida solitária durante a estada interminável deste homem ao pé dos altos muros de Troia antiquíssima Primeiro é uma angústia desesperadora permanecer a esposa desacompanhada no lar vazio separada do marido ouvindo maus prognósticos seguidamente e recebendo apreensiva e formações reveladoras de reveses repetidos que tem de transmitir ao povo receoso houvesse este homem sido mesmo vítima dos ferimentos todos que nos relataram mas furos haveria em seu corpo forte que malhas numa rede grande Rola aí por favor observação só uma observação aqui quando ela diz aqui essas malhas de uma rede grande aqui já é a gente pode considerar uma alusão à morte dele porque na hora da morte ele vai ser envolvido numa malha vai ser envolvido numa rede para ela poder digamos contê-lo para que ele não faça os movimentos de reação tivesse ele morrido tantas vezes quantas me disseram então sem exagero ele teria tido três corpos como gérion e poderia vangloriar-se de seu corpo recorberto por manto tríplice de terra muita terra morte distinta para cada um dos corpos tais eram os rumores maus exasperantes que me traziam desespero muitas vezes servas atentas afrouxaram de meu colo sinistros tensos laços de corda pendentes por isso e nada mais Orestes nosso filho depositaram de nossa esperança única não se acha mais comigo como fora próprio o que Ana Maria só um minuto olha só essa fala que também é interessante por isso e nada mais e nada mais Orestes nosso filho depositário de nossa esperança única não se acha mais comigo porque veja bem o que acontece Cliteminestra já tramando a morte de Agameno havia despachado Orestes havia mandado Orestes para a corte de um de um parente porque veja Orestes é filho de Cliteminestra com Agameno e ele era pela lei o responsável por vingar a morte do pai então na verdade a gente pode supor na verdade ela afasta Cliteminestra afasta Orestes porque ele era uma ameaça para ela uma vez que ela havia decidido matar Agameno e note que ela procura justificar antes mesmo que Agameno sinta falta de Orestes cadê Orestes então ela já adianta e já diz assim é só por isso por isso e nada mais não há nenhuma outra razão para Orestes não estar aqui então note como esse nada mais aparece já como digamos assim como uma denúncia como uma denúncia de que não na verdade deve ter alguma coisa a mais além disso deixa eu só rolar logo aqui não te pareça estranha sua ausência agora amigo certo cuida dele amigo certo cuida dele com desvelo o bom fóssil estrófio que me pôs a par de perspectivas duplamente perigosas os riscos teus na longa luta lá em Troia e a presumível rebeldia aqui do povo capaz de pôr abaixo um dia o fiel conselho que sustentava teu prestígio pois bem sabes que os homens tripudiam sobre os derrotados tais previsões me parecem verossímeis role por favor então ela mandou Orestes para outro lugar para poupá-lo de uma possível revolta popular no caso de uma derrota essa é a justificativa dela exatamente que inclusive não deixa de ser uma justificativa plausível também ela ela tinha que apresentar uma justificativa plausível mesmo porque afinal de contas o homem não era besta então ela tinha o medo de uma conspiração ela fala aqui o duplo risco a longa luta lá em Troia e a presumível rebeldia aqui do povo está a parte por abaixo que sustentava coisa bem sabes que os homens tinha uma outra cadê o risco os riscos teus dele na longa luta e a presumível rebeldia riscos teus não entendi muito bem tá vamos lá falando agora um pouco mais de minhas mágoas secou a fonte copiosa de meu pranto e não me resta uma só lágrima a chorar ardiam os meus olhos em intermináveis vigílias lamentosas na dilacerante expectativa de não ver aparecerem lá no horizonte tantas vezes contemplado as chamas das fogueiras que não se acendiam e muitas vezes o zumbido mal soante de algum mosquito despertava-me de sonhos repletos de terríveis sofrimentos teus demasiados para sono tão fugaz hoje porém com coração aliviado em fim de tanta e tão cruel ansiedade saúdo neste homem o mastim fiel que guarda bem o seu rebanho o arrimo firme a salvação das naves a coluna mestra o sustentáculo de teto alto e sólido o filho único de pai muito querente a terra firme divisada pela nauta desesperado e ansioso por salvar-se a aurora límpida após noite temerosa e fonte fresca para um viajor sedento eu preciso anotar esse trecho tá Alex pra mim pretendo utilizá-lo a aurora límpida após noite tormentosa e fonte fresca para o viajor sedento é doce ver-nos livres de males ingentes são merecidos todos esses elogios fique o desfeito amargo bem distanciado pois muito sofrimento suportamos antes agora criatura amada sai depressa do carro em que vieste não não deves pôr no chão os mesmos pés que devastaram Troia dirigindo-se as criadas qual a razão de tal demora servas lerdas pois não mandei atapetar o chão ao longo da via que meu rei vai percorrer agora depressa quero ver imediatamente em seu percurso bela trilha cor de púrpura a justa mão dos deuses vai encaminhá-lo a casa que tão cedo não pensava em ver do resto cuidará como um favor divino um ânimo que não se entrega nem ao sono obediente as leis exatas do destino só uma coisa só uma coisa aqui olha como esse fragmento ganha um duplo sentido ela diz assim a justa mão dos deuses vai encaminhá-lo a casa que tão cedo não pensavas em ver essa casa pode ser o Hades a casa dos mortos a mansão dos mortos o Hades era considerado a morada dos mortos então é pena que o Rafael não esteja aí para fazer a leitura comparativa então na verdade isso aqui é uma tem esse duplo sentido essa casa que tão cedo ele não pensava ver é a casa dos mortos de resto cuidará com o favor divino um ânimo que não se entrega nem ao sono obediente as leis exatas do destino então ela se coloca como uma espécie assim de tomando ali aquele segundo sentido como uma espécie de mão que realiza um destino aí a Gameno então as criadas estendem um tapete cor de púrpura desde o carro em que está a Gameno até os degraus de acesso ao palácio real aí a Gameno responde filha de Leda guardiã de minha casa a tua fala se assemelha a minha ausência quiseste-a excessivamente prolongada eu noto que ele 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 é crítico né nossa fala demorou demais muito longa muito extensa né os elogios mesmo quando merecidos a outros convirá dizê-los não a nós ainda mais não quero que me envolvas hoje em luxos próprios de mulheres nem me acolhas prostada e boquiaberta como me apareces pois não estás diante de algum ser exótico não deves pôr ressentimento em meu caminho ornando-o com tapeçaria suntuosa pode falar Pedro pois é talvez aí ele também já estivesse pressentindo uma certa falsidade na fala dela né exato eu acho que é exatamente isso né tem até um fragmento da fala dela em que digamos assim um documentador que fala que isso aqui é o flagrante exagero em que ela diz assim cadê isso aqui ela chama ela o chama filho único de pai querente não sei se vocês lembram né só que ele não é filho único ele tem um irmão que é menelau né então era era pois é isso eu fiquei eu fiquei confuso também nessa hora você tava falando Ana Maria já tinha passado aí você tava rolando já tinha passado ah tá em que cadê não vou achar aqui bem mas é isso ela chama ele de filho único de pai querente só que ele não é filho único ele na verdade tem um irmão então é uma hipérbole ela serve de uma hipérbole assim pra poder então de fato soa tudo muito muito exagerado e menelau como menelau a gameno parece que percebe que há alguma coisa muito exagerada na fala dela tais honrarias cabem só a divindades sendo mortal não vou poder pisar agora tapetes requintados sem justos receios deves honrar em mim um homem não um Deus tecidos luxuosos e tapetes simples são coisas diferentes desde o próprio nome e o dom do céu mais precioso é a prudência se é feliz de fato o homem cuja vida transcorre até o fim serenamente próspera enquanto assim não desculpa só é só é feliz de fato o homem cuja vida transcorre até o fim serenamente próspera enquanto assim pensar terei mais confiança revela francamente os teus reais propósitos os meus propósitos já foram revelados juraste aos deuses em perigo ser modesto é interessante porque essa fala da por outro lado demonstra uma certa estranheza com a reação de Agameno não é assim mas assim juraste aos deuses lá na guerra no momento de perigo ser modesto como se ele dissesse assim você nunca foi modesto porque agora você está bancando aí o modestão se agir assim moveu-me boa inspiração se vencedor que pensas que faria primo de certo marcharia sobre teus tapetes não deves pois temer que os homens te censurem é muito forte o julgamento popular só não existe inveja se não há valor as mulheres não devem sustentar querelas também os fortes podem dar-se por vencidos desejas ser a vencedora no debate confia em mim e condescende na vitória tem uma coisa também que há outros momentos em que há uma tensão em torno da posição rebaixada da mulher nessa sociedade patriarcal aparece essa aí por exemplo ficou muito clara Agameno como que repreende por ela estar insistindo naquele debate essa parte aqui em que ele diz assim as mulheres não devem sustentar querelas ou seja o que você está fazendo nesse debate você é uma mulher aí ela responde que os fortes também podem dar-se por vencidos reconhece digamos a sua posição atribuindo a ele digamos a posição forte mas diz bem mas tudo bem até um forte pode dar-se por vencido aí ele responde desejas uma pergunta retórica um tanto quanto um tanto quanto até arrogante deseja ser a vencedora no debate aí ela confia em mim e condensende na vitória há outros momentos que isso aparece por exemplo naquela parte lá em que ela está comunicando ao coro que Troia caiu e que ela sabe disso por conta da fogueira daquela engenhosa fila de fogueiras que ela que ela colocou o coro se mostra se mostra assim meio incrédulo e coloca justamente em questão o fato mas é uma mulher a mulher tende a ser assim a acreditar nessas coisas e tal e depois ela até tem uma parte em que ela ela responde essa insinuação do coro dizendo assim ah houve aqueles que disseram que era porque era uma coisa feminina e coisa do tipo então é interessante porque depois quando a gente vai fazer uma discussão mais geral da peça eu vou trazer alguns elementos interessantíssimos aqui do ponto de vista histórico mostrar como aquela tensão que a gente viu aparecer por exemplo lá no livro do Exíldo a Teogonia que era uma espécie de transição cultural que acontecia de uma sociedade matriarcal matrianear para uma sociedade patriarcal vai aparecendo assim no texto aqui também há quem diga que aparecem também esses elementos de uma espécie de confronto entre elementos digamos tardios de uma herança matriarcal e outros elementos que já são digamos dessa forma social patriarcal que se instituiu então vamos se pensas desse modo manda então depressa alguém para tirar minhas sandálias servas da marcha de meus pés durante meu trajeto por cima deste rico adorno cor de púrpura não vá o olhar de algum dos deuses ressentido notar-me lado alto não desejo ver a ruína desta casa pela vaidade de ter calcado sobre os pés suntuosos panos e basta quanto a isso isso é muito interessante você vai falar aqui dele também é porque ele diz assim tudo bem eu vou eu vou caminhar sobre esse tapete mas vou tirar a sandália porque eu tenho medo que um deus lá do alto me olhe transitando nesse tapete e se se ressinta disso então a gente vê aqui que Agamemnon no certo sentido então ele não é vítima da hibris daquela da daquela arrogância do que é própria daqueles dos humanos que confrontam a divindade né então assim ele se mostra na verdade bastante humilde né então aparentemente se há uma amartia em Agamemnon ou seja amartia vamos lembrar o conceito o erro trágico esse erro trágico não parece ser a hibris como por exemplo é muito claramente o erro trágico de creonte né o erro trágico de creonte é a hibris né a sua palavra que a gente um insulto aos deuses né uma arrogância diante dos deuses exatamente um insulto uma uma espécie de qual foi a palavra que a gente apareceu no texto que a gente falou que era uma intransigência uma intransigência cega que não respeita nem mesmo a os mandamentos das divindades creonte é vítima disso a amartia dele é a hibris agora aqui Agamemnon aparentemente não seria o caso para Agamemnon né então a gente vai ter que aí aqui ele aponta para Cassandra né que é a sua cativa filha de Príamo cuida gentilmente daquela jovem estrangeira no palácio os deuses todopoderosos das alturas são mais benévolos com o vencedor magnânimo ninguém aceita o cativeiro de bom grado a mais formosa flor entre as troianas todas faz parte de meu secto foi um presente oferecido por todos os meus guerreiros já que depois de ouvir-te resolvi ceder a teu pedido vou entrar em meu palácio pisando em púrpura se isso te contenta Alex só um parêntese você viu a hora né sim sim a gente vai ler esse fragmento aqui e encerra a leitura por hoje existe o mar inesgotável produzindo ininterruptamente a preciosa púrpura com que se poderão tingir contra os tapetes de que dispomos meu senhor em quantidade palácios não admitem vis limitações teria oferecido em minhas longas preces muitíssimos estofos para porte aos pés se me mandassem os oráculos fatais em tua ausência quando de qualquer maneira pedia a graça de te ver chegar com vida sabia eu que enquanto a seiva na raiz renascem folhas abundantes que protegem a casa da canícula com sua sombra rola por favor por isso quando voltas para a intimidade do lar comparaste ao retorno do verão em pleno inverno nesses dias em que Zeus nos dá o vinho feito das uvas mais ácidas se o ar se torna ameno repentinamente é que o senhor o tipo acabado do homem retorna e vê findarem os seus sofrimentos Zeus perfeito Zeus perfeito quero que perfaças hoje os meus designos cuida então com todo o empenho da obra em curso se pretende perfeazê-lo aqui também a fala ganha um duplo sentido porque ela diz assim é que o senhor o tipo acabado de homem e aí a notinha que tem aí inclusive fala justamente dessa tradução que justamente é um jogo mesmo no próprio grego acabado podendo significar também morto aquele que a vida acabou que foi a termo o tipo acabado de homem já está condenado retorna e vê findarem os seus sofrimentos Zeus perfeito quero que perfaças hoje os meus designos e quais são os designos de levar a cabo a sua vingança contra Agamemnon cuida então em todo o empenho da obra em curso se pretendes perfazê-la então é interessante porque ela como que invoca a ajuda de Zeus para cometer esse crime em outro momento lá como mostrei ela se anuncia como uma espécie de executora de um destino ela já está plenamente consciente do que ela vai fazer plenamente o crime foi planejado na verdade antes do próprio retorno do retorno não foi que ela ouviu e aí resolveu na hora estava tudo planejado por exemplo ela despachou Orestes para longe ah sim verdade verdade Ana Maria vamos ler só dá para a gente fazer a leitura de último pedaço aqui que é quando aparece Cassandra assim quando ela se dirige a Cassandra é um pedaço pequeno porque aí vai ser perfeito que a gente vai fazer aqui a leitura do momento em que ela se dirige a Cassandra chamando Cassandra para entrar também a gente vai ver a reação dela e aí na semana que vem a gente inicia com a primeira fala de Cassandra com o primeiro momento que Cassandra fala que aí o negócio fica eletrizante mesmo deixa eu só marcar rapidinho aqui começa aqui e termina aqui lê aí então a Crita Minestra volta depois que Agamemnon entra no palácio ela volta e se dirige agora a Cassandra que é a cativa de Agamemnon vem logo para dentro tu também Cassandra ordeno pois o todo poderoso Zeus mandou te compartilhar sem mágoa e sem rancor a água purificadora desta casa na qual tu poderás morar em convivência ah é tá meio apagada ali desculpa acho que é com muitos servos rola por favor ah tá temos partinhas apagadas aqui se tu não conseguiu com muitos servos não longe do altar dos deuses guardiantes fiéis de nossos incontáveis bens aí Cassandra continua desculpa imóvel do carro pode fazer essa parte não sejas orgulhosa desce já do carro o próprio filho da divina Alquimene sabes em tempos idos foi vendido como escravo e teve de comer o pão do cativeiro se tal destino desculpa vocês lembram que é o filho de Alquimene é o Hércules Hércules então ela tá dizendo que até Hércules um grande herói do Peloponeso foi vendido como escravo em um momento então seja ela que estava naquela condição de escravo não tinha por que se envergonhar esse é o argumento se tal destino alguém tiver de suportar não é pequena a graça de ficar submisso a nobres donos de fortuna muito antiga os novos ricos são cruéis com seus escravos em tudo sempre e sem qualquer comedimento terás de nós o habitual nessa emergência Cassandra permanece no carro em silêncio como se não tivesse ouvido Clitemnestra aí o Corifeu dirigindo-se a Cassandra são para ti Cassandra essas palavras claras que ela termina de dizer se te marcou o destino amargo só te resta obedecer se sabe ser obediente se sabe ser obediente mas duvido e creio mesmo que não obedecerás se ela não fala em sua terra língua exótica como a dos bárbaros vou tentar expressar-me de acordo com seu ânimo e a tornarei obediente aos mandamentos da razão acho interessante aqui essa parte precisa ver a tradução obviamente mas obediente aos mandamentos da razão só que note que a razão esses mandamentos da razão eles estão como que conjugados com a força com a violência porque afinal de contas esses mandamentos da razão que se dirigem à cativa tem a ver de fato com a condição de superioridade que a Gamê não tem em relação a ela então é interessante e a razão aparece como que uma espécie de conúbio com a força pode falar Alex mas será que os mandamentos da razão a gente também não poderia interpretar a razão como sendo o próprio destino porque por exemplo a gente vê aí na filosofia pré-socrática e tal né que o o logos por exemplo ele é tanto o discurso como é também o próprio mundo né então tem aí uma certa identidade aí entre entre o mundo né e a uma certa identidade entre mundo e discurso e palavra e razão e pensamento né uma certa unidade talvez não sei talvez aí é houvesse essa identidade também né o destino como sendo a própria razão o que você acha é poderia ser aí precisaríamos consultar o texto mesmo sim para o texto grego né para ver que palavra que aparece ali né se não foi só uma agora eu acho que é possível sim é válido o elemento da violência sem dúvida né porque é como é como é como diz o ditado popular né é que é obedece quem tem juízo né é manda quem pode obedece quem tem juízo exatamente é Curifeu vai logo já tens direito de escolher o que ela diz ou desculpa vai logo já não tens direito de escolher o que ela diz é mais conveniente e certo atende e desce prontamente de onde estás não vou desperdiçar meu tempo aqui com ela então lá dentro junto ao fogo aceso as vítimas estão lá dentro junto ao fogo aceso as vítimas selecionadas prontas para o sacrifício já não contávamos com a graça do retorno e tu se queres ter a tua parte nele procura andar depressa se não és capaz de compreender-me e não das conta do que digo faz com que as mãos exóticas faz com as mãos exóticas um simples gesto então olha só esse trecho aqui estão lá dentro junto ao fogo aceso as vítimas selecionadas prontas para o sacrifício e aí e tu se queres ter tua parte nele quais são as vítimas selecionadas para o sacrifício na verdade é Menelau poderia ser a gente poderia interpretar assim de forma uma espécie de alusão também ao que ela vai praticar e tomar parte no sacrifício aí no caso seria a própria Cassandra também ser assassinada como de fato ocorrerá Curifio parece que a estrangeira tem necessidade de algum intérprete e bastante perspicaz comporta-se infeliz como animal selvagem recém-cativo inconformado com as amarras não é apenas isso parece demente e desvairada sem perceber o que é troféu de guerra vinda de terra vencida a pouco e saqueada relutante ao julgo até que exale junta com sangrenta espuma toda a sua indocilidade impertinente então a Penélia fica indignada com a aparente petulância de Cassandra mas na verdade a hesitação de Cassandra já é uma indicação de que ela está percebendo que alguma coisa não está que alguma coisa errada não está certa e na próxima no próximo encontro quando a gente começar a leitura vamos fazer a leitura da primeira fala de Cassandra e aí fica claro porque ela tem ela ela tem uma espécie de transe e aí ela como que profetiza o que vai acontecer bem encerramos a leitura então por hoje fica para a próxima aula para a próxima aula o próximo encontro então a conclusão da peça obviamente a parte mais é eletrizante e é onde o desfecho trágico ocorre algum comentário alguém quer tomar a palavra aí fazer um comentário final antes da gente ir para os finalmentes Pedro achei muito legal muito empolgante gostando muito parabéns Xislane Ana Maria Ana Maria Medeiros alguém quer deixa eu ver se tem algum comentário aqui porque eu passei ao Franklin depois chega a passão até posso bem tudo bem então então já por conta do tardar da hora a gente vai encerrando por aqui na próxima semana a gente faz a leitura do que resta e aí eu vou tentar ser mais econômico na leitura da próxima semana para que a gente possa deixar um tempo no final para a gente fazer um comentário de conjunto interpretação mais de conjunto da peça e aí a gente vai discutir um monte de coisa interessante agora eu vou vou ter que ouvir aquela música do 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 Serra Malho você sabe não é? sim numa luta de gregos e troiano por Helena mulher de Menelau não é que é não sei o quem seu cavalo de pau uma guerra que um cavalo de pau que outra história que um cavalo de pau bota fim a uma guerra de 10 anos não é? bota fim a uma guerra de 10 anos é massa demais agora ela resume bem o enredo ali do ela resume né? muito bom muito bom bem então é isso aí recomendo a leitura da segunda parte da peça e na semana que vem estamos de volta um abraço a todos obrigado Alex foi ótimo muito obrigado nada tchau 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 Obrigado.